Peço a gentileza de ocupar em seus lugares. Excelentíssimas autoridades, lideranças, senhoras e senhores, bom dia. Eu sou Roberta Yoshida e em nome do Grupo Radar de Comunicação, agradeço a presença de todos na 11ª edição do Encontro do Setor de Feiras e Eventos. Este encontro é promovido pelo jornalista e publicitário Otávio Neto, que prestigia, ano a ano, lideranças de destaque no setor de turismo de negócios, feiras e eventos. E nessa edição, o tema é Inspirando Pessoas, Conectando Negócios. Hoje, colocaremos em pauta, no 5º Fórum de Feiras e Eventos, temas relevantes para o setor, em três painéis. Feiras e Eventos, com o tema Por que Feiras em Tempos de Crise? Exposição de Lígia Morim, diretora-geral da Nuremberg Brasil e primeira vice-presidente do capítulo América Latina da UEFAI, The Global Association of the Exhibition Industry. O segundo painel será de infraestrutura e destino, com o tema Agenda Positiva das Olimpíadas e Benefício para o Turismo. Exposição de Carlos Arthur Nusman, presidente do Comitê Olímpico do Brasil e do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. E fechando a programação, o painel da parte da tarde será Momento Econômico, com o tema Oportunidades em Épocas de Ajustes. Exposição de Luiz Carlos Mendonça de Barros, um dos mais respeitados economistas e articulistas do país. Foi presidente do BNDES e diretor do Banco do Brasil, além de ter ocupado o cargo de ministro das Comunicações em 1998 no governo FHC. E na hora do almoço, realizaremos a cerimônia de entrega de homenagens aos empresários que se destacaram nos mais diversos segmentos da economia em 2015. A novidade deste ano são os workshops com o apoio da AbraCorp, Ampro, Clia-Abremar e o BRAF. E também uma rodada de negócios às 15 horas. Neste momento, gostaria de agradecer aqueles que colaboraram e viabilizaram esse projeto. São nossos patrocinadores, parceiros e apoiadores. A produção é da Mangata. Aos nossos fornecedores oficiais, atual, estojos baldes, DC Iluminação, Kiyoshi Geradores, M-Ban, Moe Xandon, Taujoy, WTC Center. Os nossos parceiros institucionais, ABO, que é a Associação Brasileira de Empresas de Eventos, a Brace, Associação Brasileira das Montadoras e Locadoras de Estandes, a AbraCorp, Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas, a Ampro, Associação de Marketing Promocional, Clia-Abremar, Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos, GCSM, Hosted Buyers, Pepita Consultoria, São Paulo Convention, Visitors Bureau, União Brasileira dos Promotores de Feiras, o BRAF e UFI, The Global Association of Exhibition Industry. Os nossos apoiadores, Aresta, Brasil Jardim, CNC, Engeve, Foton Caminhões, Franca Alfeiras e Nilbra, Tech House, Ridge Exhibition Alcântara Machado, Softel Guarujá Jequiti, Vice-Versa e Vult. Agradecemos também os nossos parceiros de mídia, América Economia, Caras, Mercado Eventos, Promovil, Radar Magazine, Radar Television, Rede CNT, Isto é, Isto é Dinheiro e The Winners. A transportadora oficial do evento é a TAM Linhas Aéreas. Os nossos patrocinadores pratas, a Ecaplan, Consultoria em Sustabilidade, responsável pela neutralização de carbono deste evento. Os nossos patrocinadores prata, Hotmart, Arquitetura e Eventos, ProgramaSom, Red Star e Verde Leasing. Patrocinar ouro, Levi Restaurantes. E patrocinador platina, Centro de Disposições e Convenções, Expo Center Norte. A todos, o nosso muito obrigado. Antes de dar início ao primeiro fórum, gostaria de registrar e agradecer a presença das autoridades aqui presentes. A dinâmica dos painéis consiste em uma apresentação de 20 minutos pelo expositor e de 60 minutos para debate entre os convidados da mesa. Agora faremos a composição do primeiro painel. Por que feiras em tempos de crise? Convido ao palco o anfitrião e idealizador do Encontro do Setor de Feiras e Eventos, o jornalista e publicitário Otávio Neto. Os senhores debatedores, Damiente Império, diretor-geral do São Paulo Expo, Jean-François Quentin, presidente da UBM Brasil, Juan Pablo de Vera, presidente da Ridge Exhibition Alcântara Machado, Marcelo Vital Brasil, presidente do Conselho de Administração da UBRAF e Paulo Ventura, diretor-superintendente do Expo Center Norte. A expositora deste painel, Lígia Amorim, diretora-geral da Nuremberg Brasil e vice-presidente do capítulo América Latina da UEFA. Som. Som. Agora, convido todos a acompanharem a execução do hino nacional. e aí Música Ouviram do Ipiranga as margens plácidas De um bom herói cobrado returbante E o sol da liberdade em raios rúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o Senhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Entre o Senhor, ó liberdade Desafio nosso feito a própria morte Ó pátria, a paz e toda a casa Salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio fígado De amor e de esperança a terra desce Sim, teu formoso céu, visor e límpido A imagem do cruzeiro resplodece Gigante pela própria natureza És velha, és forte, envolve do poloço E o teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, és do Brasil Com a pátria amada Dois filhos, três e solas, mãe gentil Pátria amada, Brasil E o teu futuro espelha essa grandeza Deitado eternamente em esse esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao som do novo mundo Do que a terra mais garrida Teus risonhos e dos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no canseio mais amores Ó pátria amante, ó madrata, salve, salve Brasil de amor eterno seja símbolo O lábaro que os tenta ser estrelado E diga o pé de louro desta fúmula Faz no futuro e glória no passado Mas segues a justiça, clava forte Verás que um filho teu não foge à luta Entre ninguém te adora a própria morte Terra adorada Entre outras mil és do Brasil Uma pátria amada Dos filhos deste sol és Mãe gentil Pátria amada Bom, senhoras e senhores, um bom dia Eu gostaria de pedir às pessoas que estão no lounge Para se encaminharem aqui para a plenária Para o início do primeiro painel Por que feiras em tempos de crise? Eu vou convidar a Lígia Amorim Que é diretora da Nuremberg MES Brasil Iniciou a sua trajetória como diretora-geral Da Advanced Communication no Brasil Exercendo a mesma função na subsidiária brasileira Da MES Frankfurt, GMBH Em 2006 assumiu a direção da VNU Business Media Que teve sua razão social alterada para a Nielsen Business Media E que em 2009 foi adquirida pela alemã Nuremberg MES Lígia também é vice-presidente do Conselho de Administração Da União Brasileira dos Promotores de Feiras A UBRAF E a primeira vice-presidente do capítulo América Latina Da UFAI The Global Association of the Exhibition Industry E a Lígia vai falar para a gente Esse tema tão importante Do segmento de feiras Por que feiras em tempos de crise? Bom dia Senhoras e senhores Colegas de painel Espero que a gente hoje Possa dar uma agitada Com os assuntos que eu vou trazer Eu acho que a gente está num momento de muita discussão nesse país E é fundamental Que a gente tenha noção de que a crise está aí Mas muita coisa depende da gente Dá para perceber que nós temos um pior período de crise Desde o plano Collor Nós temos previsões negativas do PIB para os próximos três anos Um desajuste fantástico nas contas públicas Uma crise política que a gente não precisa nem discutir Corrupção e desemprego É evidente que isso afeta o dia a dia de todo mundo Bom, mais do que isso nós temos uma crise econômica muito forte Nós temos uma crise de liderança E eu digo isso até dentro das próprias empresas Está difícil a gente identificar Pessoal capacitado para assumir posições de liderança E eu tenho certeza que alguns dos meus painelistas aqui Vão concordar com isso Há três semanas No CEO Summit da UFI Em Munique Dava para perceber que esse era um dos assuntos que todo mundo falava Liderança dentro das empresas É um problema Capacitação de pessoal Coalizão Crise partidária Bom, tudo isso Crise moral Eu acho que a gente não A gente não pode Deixar de considerar Que a nossa Imagem lá fora Está muito ruim Eu trabalho em empresas multinacionais Há muitos anos E nunca Ouvir tanto comentário negativo A respeito das empresas Da forma de se fazer negócio no Brasil E eu tenho certeza que os nossos debatedores também É lamentável a imagem que está sendo transmitida lá para fora E vamos combinar que não é nada mais do que a realidade que se vive aqui A minha grande pergunta é Vamos esperar para saber o que vai acontecer amanhã? Esperar mais um pacote do governo? Mais uma discussão no plano político? Ou a gente vai agir? Eu particularmente parto do princípio que é melhor agir A gente tem que reconhecer as dificuldades A gente tem que reconhecer as limitações Mas não dá para ficar parado Esse negócio de ficar parado Reclamando que o mundo está ruim Isso é bom para quem é perdedor Isso é bom para quem Quer arrumar uma desculpa Para não andar Eu acho que cada um de nós Tem que se mover e fazer a sua parte Dentro da sua empresa Dentro do seu condomínio Dentro do seu círculo familiar Se a gente não fizer isso E se a gente não mudar Esse país vai continuar desse mesmo jeito Eu me lembro que o ano passado O Osiris Silva estava aqui E fez uma palestra sensacional Dizendo que ele ficava envergonhado De ver que o mundo que ele vai deixar Para os netos dele Ou pelo menos o Brasil Que ele vai deixar para os netos dele É muito pior do que o Brasil que ele recebeu Eu volto com a mesma pergunta Vamos esperar para saber o que vai acontecer Ou vamos agir? O Brasil tem vantagens estratégicas Muito importantes Nós não temos problemas de fronteiras Ainda não temos problemas graves Étnicos ou religiosos Quer dizer, esse não é um assunto ainda muito forte Sabemos que temos muito para melhorar Temos uma democracia consolidada Recursos naturais ainda em abundância Fartura na produção de alimentos Não temos expressivos impactos naturais Terramoto, maremoto, vulcão Eu às vezes acho que a gente deveria ter pelo menos um Porque é na dificuldade que o povo se une E aprende a se mexer Eu acho que esse também é um problema para a gente Nós somos um povo criativo Temos um mercado interno potente Que assim que a economia retome o seu caminho certo Ele começa a consumir É um mercado que muita gente lá de fora está olhando E até por conta da nossa situação econômica Ficou fácil e barato comprar no Brasil E temos um forte mercado de organização de feiras A gente pode ver aqui Alguns dos maiores players internacionais E feiras nacionais Organizadas por grupos muito competentes Crises provocam mudanças Eu acho que esse é o momento para cada um de nós pensar O que a gente tem que mudar No comportamento, na atividade criativa Como desenvolver diferenciais competitivos Como é que a gente pode aproximar Empresas e seus clientes E como promover parcerias Eu acho que a gente vê já há alguns anos Uma mudança na indústria de exposições Que é muito significativa Redução do número de eventos Está aí, todo mundo sabe Não adianta esconder debaixo da mesa Alguns eventos foram cancelados E outros estão sofrendo reduções bastante drásticas Não só na área de exposição Mas como no número de visitação Oportunidades para eventos altamente profissionais Ainda existe nicho para isso E nós sabemos disso Potenciar o mercado Precisa cada vez mais de informação E de um espaço para trocar essa informação Esse negócio de dizer que a internet resolve tudo Eu ouço essa história desde 2001 Na bolha da internet É muito bom Mas acontece que ninguém fecha um grande negócio Ninguém faz uma boa contratação Se não tiver olho no olho Se não tiver o aperto de mão Feira de negócio é para isso É para encontro É para trocar experiências ao vivo e a cores Para medir a temperatura do mercado É muito fácil dizer Eu resolvo tudo pela internet Acho pouco difícil A internet ajuda É mais uma ferramenta Mas não é a única Bom, se a gente contar de 2001 a 2016 Lá se vão 15 anos E a internet ainda não acabou com o mercado de feiras Nem aqui no Brasil Nem em lugar nenhum do mundo Mas o mercado tem que se reinventar É um espaço para conexões qualificadas Interatividade com menos tempo Definição de parcerias estratégicas E mais do que isso Feira de negócio é uma ferramenta de marketing Aquele que vende só metro quadrado está perdido Porque nós não somos uma incorporadora Aqui um breve exemplo O ano passado nós lançamos uma feira nova Aqui no Brasil Para o setor de construção Em parceria com o Messi Stuttgart Que é uma outra empresa Que não tem nada a ver com o Messi Nuremberg Resumo da ópera O lançamento foi tão bem sucedido Que apesar de toda a crise Nós temos mais de 95% do espaço comercializado nessa data E aí o que isso significa? Significa que nós da Nuremberg No Brasil O pessoal de Nuremberg Na matriz O pessoal de Stuttgart Todo mundo teve que pensar fora da caixa Achar uma forma De compartilhar informações E desenvolver um novo produto Está aí Foi feito A crise é grande Mas a gente já fez Então é só para dar uma ideia Do que é importante a gente pensar Bastante fora da caixa Feira de negócios Movimento e economia Vocês vão ver aí Um crescimento de 4,5% Isso no mundo inteiro Isso é absolutamente importante Só para vocês terem noção Dados estatísticos demonstram Que a Espanha Durante o período de recessão Os mercados que participaram Ativamente de feiras Saíram mais rápido da crise Do que os demais Só que para participar de feiras Precisa saber como E acho que é isso Que a gente precisa discutir Como é que essa cadeia de valor Pode ajudar Para o crescimento desse mercado Maturidade do mercado de feiras Vocês vão ver que O Brasil está bem lá embaixo Ou seja, ainda tem espaço Para crescer Ainda tem espaço Para fazer um bom trabalho Se alguém precisar Depois desses dados Da apresentação O pessoal da Radar Magazine Pode passar para vocês Porque a apresentação Vai ficar disponível Não tem problema O percentual do PIB Em participação Em feiras de negócios É um indicador-chave Da maturidade do mercado E vocês veem aí Que o Brasil está com 0,03% Isso é fonte da AMR Globex Forecast É uma empresa internacional Que faz pesquisas mundiais No setor de eventos A participação é maior Em Hong Kong É um importante hub de negócios Por isso a gente tem 0,15% do PIB Participando de feiras Isso é importante Mas o Brasil tem muito para crescer Brasil A gente tem boas perspectivas A economia Resolvendo-se esse problema Ético, moral e político Porque está tudo no mesmo saco A gente vai continuar crescendo A gente tem como crescer E eu acho que deve crescer menos Do que cresceu nos últimos anos Mas ainda tem um potencial bom pela frente Então eu acho que Só que aqui vai depender muito Dessa cadeia produtiva Como é que a gente vai apresentar soluções Como é que a gente vai apresentar alternativas Para os nossos expositores Feiras de negócios Esse estudo foi feito pela UBRAF E eu quero aqui Publicamente os meus parabéns ao UBRAF E todos os nossos associados Porque a gente fez um levantamento Do impacto econômico em São Paulo 16,3 bilhões de reais É o que este mercado Gera para a economia Da cidade e do estado de São Paulo Pouco, né? Pois é As feiras que são realizadas aqui Elas têm uma série de serviços contratados E depois a gente vai falar um pouco mais disso Isso vai desde a hotelaria Transporte Viação Agências de viagem Além dos famosos Que a gente conhece Serviços de Alô? Tudo isso Uma geração De receita Para a cidade Muito fundamental Impostos, né? A gente gera Impostos Diretos e indiretos Bastante interessantes Acho que isso precisa ser levado Em consideração Por todos Dessa cadeia E é aqui que eu falo De uma coisa importante Organizadores de feiras Geram empregos Geram Trabalho Para uma série De mercados Num tempo de crise É preciso que todos nós Tenhamos muita capacidade De pensar fora da caixa O que os organizadores de feiras Estão fazendo Para sair da crise E para oferecer Ao seu expositor E visitante Um bom serviço O que as entidades De classe Estão fazendo Nesse caso Eu também Devo lembrar Que a UF E a UBRAF Estão lançando Agora O dia mundial De eventos Que é no dia 8 de junho É um dia Em que se vai falar Sobre eventos Feiras e congressos No mundo inteiro Para que a gente Possa sacudir Todo mundo Desde Do poder público Até toda a cadeia Produtiva Para todo mundo Perceber Qual é o impacto Econômico Que uma feira dessa Gera na sua cidade O que as conventions Virôs estão fazendo Para nesse período De crise Precisam estar Mais próximos Para que a gente Possa melhor Divulgar o Brasil Lá fora Pavilhões e centro De convenções Temos dois Debatedores aqui O que que estamos Fazendo Para trazer Melhores condições Para os organizadores Expositores E visitantes Das feiras Esse é um ponto Importante Hotelaria Será que é só Aumentar a tarifa No período De feira Ou tem mais Alguma coisa Que a gente Possa fazer Em conjunto Para melhorar A visitação Das feiras Porque se a visitação Da feira Cair Tá A feira Diminui E o seu negócio De hotelaria Será que não é afetado Ou você acha Que você passa Impune a isso Companhias aéreas Também Mesma coisa É fácil Aumentar a tarifa Porque sabe Que naquele período Naquela cidade Vai ter um evento Grande Só que aí A empresa Que normalmente Mandaria Três ou quatro Pessoas Para São Paulo Manda dois Olha que grande negócio Nós estamos pensando No curto prazo E esquecendo O longo prazo E muitas outras Áreas de serviços Eu diria Que desde Montador Serviço Uma coisa Que é importante No tempo de crise O expositor Tá muito mais Disposto A discutir A validade A razoabilidade Do investimento De ele de feira Ele precisa Realmente escolher A feira Que dá retorno Mas ele precisa Entender E nós todos Dessa cadeia Precisamos saber Passar uma Uma mensagem Correta Não é só montar Um stand bonito Lindo Maravilhoso E fazer E ir pra feira Feira não é só isso Aliás Há muito tempo Que não é isso Feira exige De todos nós Uma preparação Anterior Durante E pós feira Se cada um Dessa cadeia Não fizer o seu Dever de casa Este mercado Vai sair Muito arranhado Deste período De crise As organizações De eventos O que eu vejo Muitas vezes Nesses últimos anos É a gente Tá buscando A qualificação Das equipes E eu acho Que os meus Colegas de painel Podem dizer isso Ferramentas de gestão Para otimizar Resultados E eliminar Gastos A gente Tá buscando Muito desenvolver Projetos especiais Para promover Alternativas Aos nossos clientes Ou seja Nossos expositores Eu tenho clientes Assim como Certamente O Juan Pablo E o Jean Quentin Também Que eles dizem Eu quero participar Mas o meu orçamento Esse ano Foi reduzido Então como é Que a gente Viabiliza Essa participação Reduz o espaço Diminui na montagem Ferramentas digitais Promove-se Uma integração De serviços Para que o expositor Tenha Um resultado melhor Mas para isso É preciso Que todo mundo Daquela cadeia Que eu falei Lá atrás Esteja ciente De que é preciso Se mexer Nesses tempos E oferecer Uma solução melhor Desenvolvimento De estratégias De marketing E comunicação Mais efetivas A gente discute Um pouco mais Com o expositor Quais são as necessidades Dele E qual é O objetivo dele E parcerias estratégicas Ou seja A gente vai procurar Parceria Com quem tem Algum tipo De informação Que possa Agregar Para que o visitante Se sinta Atraído Especialmente Numa cidade Como São Paulo Porque se ele tiver Que sair Da zona leste Para a zona sul Ou vice-versa Ele vai ficar No trânsito Se tudo correr Se não chover E se uma formiguinha Não atravessar A marginal Só duas horas O que é razoável A gente aqui Não tem metrô Para dentro Dos pavilhões Como a gente sabe Que tem na Europa Que sai do aeroporto E vai até qualquer Pavilhão De exposição De metrô Aqui não tem isso Não tem nem linha De ônibus Que melhor Então assim A gente precisa De infraestrutura Mas a gente também Tem alternativas Feira de negócio Bom Como reflexo Do nosso país Nós precisamos De ética Planejamento E bons profissionais E eu acho Que é isso Que a gente Precisa Discutir Ética Nos negócios Ética Na condução Da relação Com o expositor E com o visitante E com os fornecedores E vice-versa Planejamento É preciso Todo mundo Sentar na mesa Todo mundo Daquela cadeia De serviços Sentem Discutam E busquem Alternativas Nós somos criativos Até para a gente Criar uma crise Política De corrupção A gente é criativo A gente inventa Um monte Por que a gente Não sabe inventar Uma saída criativa Para o nosso negócio Eu acho que esse é o momento De identificar Sinergias E promover Alianças nacionais E internacionais Eu trabalho Há muito tempo Em multinacional E sempre disse Não é um copy Paste Não é simplesmente Copiar o que está lá fora É entender Por que eles são Tão bem sucedidos Em eventos E como é que a gente Pode adequar isso A realidade brasileira Esse é o momento Esse é o momento de ter coragem Ter coragem Sair da caixa E discutir O que é preciso Ser feito Para que esse mercado De eventos Possa ser alavanca De negócios Desses mercados Tão necessitados De uma plataforma De marketing Importante Para que eles possam Divulgar E passar Pela crise Essa é a nossa Essa é a nossa função Como organizadores De eventos E aqui eu termino A minha apresentação Antes do tempo Porque assim A gente vai ter Mais tempo Para discutir Tenham todos Um bom dia Obrigado Lígia Brilhante A sua apresentação Muito precisa Eu acho que atual A gente pode ver Todos os pontos Que é o propósito Do nosso evento Aqui A união Do setor Para melhorar A realização Das feiras E aumentar A participação A visitação Os investimentos Enfim Eu quero agradecer Os painelistas Aqui presentes O Juan Pablo de Vera Que é o presidente Da Reed Exhibition Alcântara Machado O Paulo Ventura Que é o diretor Superintendente Do Expo Center Norte Marcelo Vital Presidente da UBRAF O Jean-François Quentin É o presidente Da UBM E o Damiente Império Diretor-geral Do São Paulo Expo E vamos começar O debate Então Eu vou passar A palavra Para o Juan Pablo O que você Achou Da apresentação Da Lígia E a colocação De todos os pontos De vista Que ela apresentou Juan Obrigado Otávio Bom dia a todos Acho que Para todos nós Foi um Excelente começo Desse encontro Parabéns Lígia Mais uma vez Acho que você Conseguiu ser Bem assertiva E com muito Com muito poder De síntese Para destacar Os principais Desafios Que todos nós Temos Como setor De serviços Que somos Na realização De nossos eventos Eu sintetizaria Muito do que você Colocou Em alguns princípios Que nós também Estamos adotando Aqui no Brasil O primeiro deles Você falou Personas Então nós gostamos De dizer talento E processos Acho que todos nós Como executivos Temos que ter Muito foco Nesses anos Em ter as pessoas Certas Fazendo Ou aproveitando O talento certo Para que esteja Na posição certa Com as tarefas Certas Com as metas Certas Com a motivação Certa E com processos Muito rígidos Que nos permitam Medir e monitorar E controlar E coordenar E soportar As necessidades Que esse mercado Vai apresentar Nos próximos anos Também Lisha Falou muito bem Sobre nosso relacionamento Com o mercado Acho que tem Dois grandes Grupos De parceiros Estratégicos Para poder Ser trabalhados Primeiro Aqueles que Até pouco tempo Atrás Chamamos de fornecedores Hoje Sem dúvida São grandes Parceiros estratégicos São empresas Capacitadas Com capital Organizadas Preparadas Para oferecer Excelentes Servícios E nós como organizadores Precisamos Terceirizar Ou encontrar soluções Para fazer Nossa organização Mais ságil E mais rápida Para poder responder Assim como O relacionamento Com nossos clientes Tanto eles Compradores Quanto expositores Acho que estar próximo De nossos clientes Esses próximos anos Vai ser fundamental Eles não sabem O que precisam E estão desesperados Por querer encontrar Soluções Que o mercado Possa oferecer Acho que o ponto De destaque Que Ligia fez No começo De sua apresentação Referência a nós Como setor E o grande desafio Que nós temos Como setor É não cair Nos erros Que alguns setores Estão caindo É o processo Do vale todo Resultado A qualquer custo Atendimento De meta Hoje Para Queimar nosso nome Nossa reputação No mercado Para sempre Nós estamos vendo A chegada De pessoas Com pouca índole Atravessadores Querendo fazer E ganhar Espaço No mercado A qualquer custo Players Do mercado Que estão jogando Quebrando As regras De ética E conduta Que o mercado Sobe cuidar Há tanto tempo Então Nós não podemos Fazer o que Nosso governo Fez aqui Que perder A confiança De nossos clientes Perder a confiança De nossos investidores E acho que Nós como profissionais Temos que ser Muito firmes Em poder Gritar Com muita força E defender O que foi Construído por todos E um direito Desse setor Trabalhar Com liberdade Com profissionalismo Com seriedade Para ajudar A nossa economia Voltar a crescer Eu concordo Com o Juan Pablo Quando eu digo Que Começa Com ética No nosso Dia a dia Porque não é Oferecer Qualquer serviço A qualquer preço E não é Oferecer Um péssimo Serviço Nós temos Que nos mostrar Para esse mercado Aqui todos nós Que estamos falando Como um mercado Organizado Porque aquilo Que eu já falei A tendência Do expositor É reduzir O investimento Mas ele precisa De participar De feiras De negócios Porque essa É a ferramenta Que ele tem Para sair Da crise Ele não vai lá Só para mostrar Produto Eu às vezes Escuto o expositor Dizer para mim Mas eu não tenho Produto novo Esse ano Eu digo Mas você não vai Para uma feira Só para mostrar Produto novo Você vai Para uma feira Para você ver Ter um termômetro Do mercado Para que você Entenda o que está Acontecendo Naquele mercado Então Aí voltando Um pouco Na cadeia Só para reforçar Porque eu acho Isso absolutamente Importante É preciso A gente ter Um pavilhão Decente Com instalações Decentes Para que a gente Possa organizar Uma feira Poder público A gente precisa Ter condições De levar o pessoal Até o pavilhão Já se deram Conta De que a geração O impacto econômico É alto É alto Montadoras Não é simplesmente Levar um projeto De um stand Fantástico Gigantesco E que não Não tem Nenhuma aderência Com a estratégia De marketing Do cliente Empresas aéreas Hotéis Em todo o mundo A gente sabe disso É muito comum Que na época De evento As tarifas aumentam A gente sabe disso Mas nós estamos Num período De crise Menos visitantes Estão vindo As feiras Se a gente tiver Redução drástica De visitantes A próxima edição Da feira Está comprometida E aí perde Todo mundo De novo Eu acho que é isso Mas eu acho Mais do que tudo Eu concordo Com o Juan Pablo Por isso é que eu disse Que o mercado De feiras Precisa de bons Profissionais Mas o primeiro Tópico Que eu botei No slide Era ética Eu acho que esse Brasil Precisa de um choque De ética Ser correto Desculpe senhores Hoje em dia É ser considerado Tolo Eu não sou tola Eu sou ética E sou correta Ponto Eu acho Que aqui no Brasil A gente tem A cultura Do extrativismo Desde que o Brasil Foi descoberto Esse modo operante Ele vem se perpetuando Mas a gente tem que pensar No modo construtivo E eu acho Que a união Entre todos os elos Da cadeia No momento de crise E também no momento De sucesso Porque o crescimento Se deve A união De todas As bases E os pilares Indutores Do segmento De feiras Também não Deixa de ser assim Eu vivo Esse setor O dia a dia Estou impressionado Com a mudança Do projeto Da GL No São Paulo Expo Eu queria passar A palavra Para o Damien Que é o diretor Geral do São Paulo Expo De tudo Que nós estamos Que a Lígia Expôs Na exposição Do Juan O seu ponto De vista Damien Obrigado Otávio Bom dia A todos Em primeiro lugar Eu acho que O senhor tem que Concordar Com o que a Lígia E o Juan Pablo Falaram aqui Mas eu vou Retomar o primeiro ponto Que a Lígia Falou Ser ator Mesmo Do momento A crise É um fato Nós podemos Lamentar Mas eu acho Que sim Como segmento E cada empresa Tem um papel Principalmente No mercado De evento De fomentar E de iniciar Mudanças Em todos Esses segmentos A Lígia provocou Dizendo que É uma cadeia E não só Organizador Organizador É realmente O núcleo central Que articula As feiras Ele faz O conteúdo E faz se encontrar O visitante E o expositor É preciso De uma cadeia Forte Para se adequar A realidade E o momento Da economia Precisamos Como cadeia Ser mais Eficiente E ter um custo Benefício Melhor Porque realmente As verbas São menores O fato é que Do nosso lado E o Otávio Falou A GEL investiu Nos últimos Dez anos Oitocentos milhões De reais Iniciamos Esse investimento Quando era A crise Na Europa E estamos Realizando O maior investimento Da história Do grupo Agora Em São Paulo Expo No momento Onde a crise Ainda não acabou Na Europa E está batendo Forte Aqui no Brasil Mas temos Que ser Ator Mesmo Do nosso Próprio Mercado E aí Nós estamos Tentando Fazer O que Os organizadores Precisam Um investimento Num equipamento Que reduz Os tempos De montagem E desmontagem Porque não interessa Montar e desmontar Não tem valor Agregado E aí Eu vou dizer Eu acho que Nosso mercado Ele vai além Dos hotéis Das companhias Aéreas Mas tem os montadores Os montadores Têm que Se conscientizar Sentar Com os organizadores Sentar Com os pavilhões Para ter moldes De funcionamento Mais baratos E mais sustentáveis A madeira E não vender Um 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 De dois Andares Quando não Precisa Temos que Trazer valor Agregado Mas tem que Saber Onde o maior Valor Agregado Está Ele está Na organização E o fato Que as pessoas Se encontram Se não Realmente Todo mundo Sofre Então Como fornecedor E parceiro Temos que trazer Soluções Para vocês Soluções De conforto Não só Redução Dos custos O conforto Hoje O mercado É globalizado Os visitantes Os expositores Viajam o mundo Até mesmo As empresas Menores Têm a oportunidade De participar De eventos Internacionais Eu vou ser Básico Mas infelizmente Tem que Falar as coisas Básicas Trazer Um estacionamento Coberto E trazer Um visitante Um expositor Do lugar De onde ele Parou o carro Até o stand Dele Seco É o que nós Temos que fazer Quando você é pavilhão Então nossa proposta É realmente Através dos investimentos Altos Ser ator Desse mercado Acreditamos Que Essa crise É pontual Mas que A tendência Real do crescimento Do Brasil Vai se consolidar É importante E vai acontecer E humildemente Fazer Através Do que é O nosso Core Business O Value Management Trazer as ferramentas Conqueras Para que Você Seja Organizador Reduz os custos E tenha argumentos De conforto De acesso Para seus visitantes Mas Mais uma vez O mais importante É se tem uma crise Mas o nosso mercado É fundamental Para O marketing Pessoal Faz toda a diferença O internet É só Uma parte Eu acho que Reenforça a necessidade Das pessoas Se encontrar E Temos que Pensar De uma maneira Um pouco mais Positiva E fazer O que Está A nosso alcance E vocês Podem contar Com a gente No quesito Pelo menos Venue Management É Bastante corajoso Da GL Eventos Fazer Esses investimentos No Brasil E eu já tinha dito isso Ao Dami Algum tempo atrás Mas são De iniciativas Como essa Que a gente Precisa Porque Nós Precisamos Melhorar O acesso A qualidade Dos nossos Produtos Que Consistem Na feira No local Onde a feira É realizada Na qualidade Dos serviços Que prestamos E eu acho Que isso É muito importante E eu acho Que Estava mais Do que na hora Dessa discussão E eu acho Que de qualquer Forma Isso mexe Bastante Com o mercado Positivamente E se você Me permite Otávio Eu vou Fazer uma Pergunta Para o Paulo Do Expo Center Norte Como é Que ele vê Esse mercado De eventos Agora Que a gente Tem Mais um Pavilhão De boa Qualidade Dentro De São Paulo Trazendo Bons serviços É só Uma provocação Paulo Bom dia Bom dia Vamos lá Bom dia a todos Estão me ouvindo? Vamos lá Eu vou responder Mas primeiro Eu queria comentar O seguinte Eu Frisei algumas Palavras Que você colocou Na abertura Como A crise Exige Parceiros Perfeito A ética Eu complementaria A ética E a transparência A ética E a transparência Custa E custa caro Nós estamos dispostos A pagar Para ter ética E transparência Como você disse Ser ético É sinônimo De tolo Também sou Então Estamos juntos Acho que isso Se faz Por confiança E credibilidade Eu vou trazer Outra complementação De um dado Da Obraf A Obraf Fez essa pesquisa Que você mostrou De agosto de 14 A agosto de 15 Certo, presidente? E nessa pesquisa Apontou o seguinte Que 56% Das empresas Que participam De feiras Participam Com o foco De buscar Novos clientes 15% Divulgam novidades E 11% Fortalecem O relacionamento E os demais Por outros motivos E a gente Está falando aqui De características Características físicas De equipamentos Características físicas De estruturas Características físicas De mobilidade Dependência De poder público Dependência De uma série De órgãos Nós estamos agora Com o término De uma subestação elétrica Que nos permite Ter confiabilidade Na geração No fornecimento De energia elétrica São 16 mil KVAs Para serem captados Diretamente do linhão De transmissão Da eletropaulo E eu esbarro Desde dezembro Com a subestação Pronta Com 14 milhões De investimentos Postos No fundo Dos pavilhões E eu não consigo Energizar Essa subestação Não consigo Porque eu dependo De laudos técnicos Da prefeitura Que quando termina Um começa um outro Quando termina o outro Começa um terceiro E a eletropaulo Por sua vez Também não mede Esforços nenhum Ou melhor Ela não faz esforços nenhum E eu faço aqui Uma crítica não velada Mas é uma situação Do sistema Como diz um filme Que eu acabei de assistir Outro dia Pela quarta vez É o sistema Companheiro O sistema não é fácil Tropa de elite E isso tudo Me leva A pensar que As características Realmente são importantes E me faz lembrar Um pouco De uma empresa Chamada Alpargatas Que na década de 60 Lançou um chinelo Havaianas E colocou no mercado Com uma venda Massiva Maciça Em cima de um personagem Do Chico Anísio Que falava Não deformam Não soltam as tiras E não tem cheiro Isso era perfeito Porque a minha mãe Comprava características Ela comprava realmente Um produto bom Que durava Que tinha tempo De vida útil O tempo foi passando E a minha idade Eu estou com 50 anos 51 E eu quando eu tinha lá Meus 14, 15 anos Eu comprava a Havaiana E eu virava ao contrário Minha mãe não entendia nada Mas eu virava ao contrário Porque a cor era importante Para mim se soltava Ou se a tira era ao contrário Pouco importava O tempo foi passando E hoje as Havaianas Fazem uma propaganda Até um tempo atrás Onde que numa fila De uma balada O cara sai da fila O cara que está apontando Lá na frente Fala assim Quem estiver de Havaiana Não entra Aí os três da frente Que é o Henry Castelli Mais dois atores Fala o quê? Espera um pouco Eu estou de Havaiana Como que eu não vou entrar? Não, não Quem tenta é Havaiana Aí sai um cara da fila Vestido de Havaiana Quer dizer Não se fala mais Em características Eu vi ontem A Pedro Grishamp Fazendo uma propaganda De comida para cachorro Onde ela não fala Em nenhum momento Da comida Se tem sabor Se tem cheiro Se é redondo Se é quadrado Ela fala de emoções Ela fala de sensações É como a diferença Quem tem motocicleta sabe Harley Davidson e BMW Eu não vou aqui defender Uma ou prejudicar outra Até porque eu tenho Harley Davidson Jamais vou falar mal dela Mas Quem tem Harley Davidson É fã Quem compra uma Harley Davidson É fã Fã perdoa tudo Fã É como fã de ator Fã de jogador de futebol Não importa Cliente não perdoa Cliente exige Um bom produto Com boa qualidade Mas todos nós Hoje Queremos ter percepções Queremos ter sensações A minha provocação É um pouco diferente Mas juntando Com o que a Lídia está dizendo O que nós estamos fazendo Para entregar Para o visitante E aí eu digo nós Pavilhão Promotor Expositor Entregar Experiências A esse visitante A pergunta é o diferente Por que o visitante Tem que vir Nas nossas feiras O que ele está buscando Porque eu sei O que o expositor busca 56% diz Que busca Novos clientes Então nós precisamos Atrair Novas pessoas Porque se nós Ficamos nos mesmos Qual vai ser a atração Então assim Experiências Nós agora Recentemente terminamos Em janeiro Um esforço danado O Expo Center Norte Eu acho que é um sinônimo De investimento na crise Todos os grandes investimentos Do Expo Foram feitos Nas épocas de crise Acho que o Sérgio Está aqui para comprovar isso É um legado Muito bom Ter Hoje A oportunidade de dirigir O Expo Center Norte Depois desse momento E agora nós fizemos A mesma coisa Implementamos A área de alimentação São 4.500 metros De restaurantes Quiosques Containers E foi um investimento Muito alto Para mais de 20 milhões De reais No meio de uma crise A experiência Não é Simplesmente Ter alimentação É servir Uma boa refeição Porque ninguém vai ao pavilhão Para comer Você vai ao pavilhão Para fazer negócios Comer É uma É uma consequência Mas tem que ser Um bom atendimento Passa pelo estacionamento Sim Passa por um processo De maturidade De De confecção De nossos credenciamentos De estrutura De pavilhão De ar-condicionado Da parte elétrica De infraestrutura Mas passa Eu quero Trazer de volta Passa pela sensação Da experiência Parar de trazer As características Como sendo O ponto mais importante E sim Promover experiências Inovadoras Eu participo De um mercado Participei de um mercado Muitos anos Que foi o mercado de turismo Onde existem duas feiras Basicamente semelhantes Uma Que ao longo do tempo Manteve-se as mesmas características E outra Que inovou em experiências Façam uma reflexão E vejam qual está Um pouco melhor Do que a outra Eu acho que Nós temos que pensar Um pouco mais No que nós estamos Entregando Como produto final Outra característica Situacional Montagem Tempo de montagem Tempo é sinônimo De segurança Está aqui o presidente Da Obraf Que não pode me deixar Mentir também Nós reduzirmos Tempo de montagem Com material construtivo Com o modelo construtivo Que nós temos hoje É sinal De problema Vai causar Acidente Já causa hoje Com o menor tempo Na correria Com os mesmos materiais Vejo uma tragédia Anunciada Mudamos os materiais Mudamos os tempos Mudamos a estrutura Mudamos o conceito Dois andares Damien Sem sentido Tem várias situações Agora cabe a nós Taxarmos uma regra Nos pavilhões Onde que a altura Permitida seja De 4 metros 4 metros e meio Qual vai ser a reação Dos nossos próprios clientes Ou dos expositores Dos nossos clientes Que no fundo Também somos nossos clientes Então é uma discussão ampla Sim Provocativa Sim Mas que não pode ficar Só no âmbito Das estruturas Eu acho que a gente tem que Sair das características E buscar a inovação No que nós estamos Entregando De experiência Obrigado Paulo Eu acho que O Expo Center Norte Nesse início de ano Ele já Vem mostrar O diferencial Do investimento Numa época de crise Quando foi Feito todo O novo projeto Do Expo Center Norte A climatização O centro de convenções E agora Mais um serviço Que eu acho que As pessoas não vão No pavilhão Ou na feira Para almoçar Para comer Mas eu acho que Do jeito que era tratado Esse segmento De alimentação Dentro do pavilhão O Expo Center Norte Sai na frente E eu acho que Vai ser uma referência Para que Todos os outros pavilhões Também possam Estar oferecendo Em um serviço De alimentação Que é um diferencial E é uma experiência Eu acho que O Center Norte Como o São Paulo Expo É o palco Do nosso dia a dia Onde a gente faz Todas as entrevistas As coberturas De eventos De feiras E a gente sente isso Na pele E agora Eu pude Desfrutar Já almoçar No preto e branco E no daily Que é um diferencial Que eu acho que Por aí As coisas Vão estar mudando Não é, Paulo? E você veja E a questão Além disso A questão elétrica A geração E a utilização Da energia elétrica Hoje de manhã No Bom Dia São Paulo Se alguns dos senhores Aqui conseguiram Assistir O Rodrigo Que é o apresentador Fez uma interpelação Junto a uma pessoa Da Eletropaula Ao vivo Onde ele foi veemente Nas indagações Questionando Sobre o que A Eletropaula Está fazendo Para parar Com as interrupções De energia elétrica Basta Não é mais Basta chover Basta aventar Um pouco mais Que tudo para Nada Por sorte Por trabalho Por algumas conjunções Nós passamos O ano de 2015 Sem nenhuma interrupção De energia elétrica Mas digo mesmo Por sorte Porque Não é algo Que a gente tenha controle Absoluto Sobre o tema Nós podemos fazer Manobras Conseguimos fazer Planos A Planos B Planos C Planos D Mas não tem Até chega um limite Que não existe mais Por isso da implantação Da subestação Que nós estamos lutando Para poder energizar Aí sim você vai ter Uma energia de confiabilidade Mas isso é estrutura Isso é infraestrutura Mas voltando A alimentação É uma experiência Agradável É uma solução De alimentação Que nós estamos entregando Eu acho que nós temos Que ir para esse caminho Quais as soluções Que nós vamos buscar Daqui para frente Em conjunto Nós como pavilhão Como palco O promotor Como o organizador E quem corre os grandes riscos Porque é realmente O promotor de feira O expositor Por sua vez Que é quem paga a conta E chamando para mim Para a mesa Uma personalidade Muito importante Que são os montadores Nós temos que começar A ter novos materiais Novos investimentos A utilização De lâmpadas LED Para que a economia Da energia elétrica Também se dê Para que a incidência De calor Do pavilhão Seja menor Enfim Nós temos que Nos profissionalizarmos Enquanto setor Isso eu acho Que é o mais importante Mas não como Uma área específica Todos Todos da cadeia Realmente tem que Sentar a mesa Crise exige Parcerias Lígia Perfeito Obrigado Paulo Nós vamos ter agora Na parte da tarde Um workshop Com a Obraf Que nós vamos ter Todos os elos Da cadeia presentes As redes hoteleiras As companhias aéreas As montadoras Eu acho que esse é um tema Também Que a gente vai levar Nesse workshop Para que O Marcelo E o Armando Que está aqui também Obrigado pela presença Armando Possa levar aos associados O conteúdo Que vai ser debatido Nesse workshop Jean-François Quentin Presidente da UBM A UBM É uma das principais Promotoras de feiras Recentemente Adquiriu Um produto Muito diferenciado Nos Estados Unidos Que são as feiras Advanced Que são Hoje A UBM É a maior Promotora de feiras Nos Estados Unidos E aqui no Brasil Ela tem E da Asia também E da Asia também E aqui na UBM Aqui no Brasil A UBM Tem as feiras De infraestrutura Temos feiras Aí agora Recentemente A Hospitalar Que foi adquirida Pela UBM Jean-François O seu ponto de vista Da apresentação Da Lígia Você me disse Um pouco antes De começar O painel Que você tinha Vivenciado A crise Na Espanha Justamente Quando as feiras Foi uma Solução Em termos De geração De negócios E de conectividade Para poder Sair da crise Hoje a Espanha Já está Em uma posição Bem diferente Do que foi Em 2008 Acontecer no mercado Brasileiro Eu não conheço Bem o mercado Brasileiro Mas tem Impactos E eu acho Que vai acontecer Primeiro Quando eu Vim No Brasil Eu achei Que a situação Econômica Estava muito Bom Eu vivei Três ou Quatro Anos De crise Na Europa Eu tinha Esta oportunidade De vir No Brasil Agora eu Vivo Uma crise Muito Muito Forte Muito Mais Que na Europa Eu acho Que Qual é interessante Eu acho Hoje É que Quando uma crise Acontece Eu acho Que Ligia Precisa Isso Significa Que o mercado Vai mudar E o mercado Está mudando Agora Mudou Muito Na Europa E eu acho Que agora Está mudando A boa notícia É que tem Actores No sector De Infraestrutura São Paulo Expo E Santo Norte Que Que vai investir No mercado Da infraestrutura É muito importante Porque No fim Estamos aqui Porque Temos Visitantes Falamos Muito Dos expositores Mas No fim Existimos Porque Temos Visitantes Eu acho Que a infraestrutura É muito importante E A qualidade Das esferas É muito importante Também Para os profissionais O que vai mudar Eu acho Muitas coisas Primeiro Pensamos Sempre Que Quando a economia Vai recuperar Que as esferas Vão recuperar Ao mesmo tamanho Eu acho Um pouco Diferente Eu acho Que precisamos Eu acho Que as esferas Vão crescer De novo Vão aumentar De novo Mas Não Ao nível De Precedentemente Se diz Precedentemente De ontem De ontem Então Se o sector Das esferas Vai perder 20 25% Em 2016 Eu não acho Que vamos Recuperar Este nível Por que? É sempre Porque As empresas Se adaptaram À crise Eles vão Reduzir Uma crise É um bom momento Para reduzir O espaço Eu acho Que as empresas Querem participar Mas querem participar De uma maneira Um pouco Diferente Então Quando Você reduzir Um pouco O tamanho Do estande Eu acho Que você Repensar Um pouco O modelo De participação Nas esferas Então A longo prazo Eu não acho Que a dinâmica Será De crescer Ao nível De 2013 Ou 2014 Quando você Olhar O histórico Das esferas Eu acho 2012 2013 São Como se diz O alto O ponto alto Do sector Das esferas O segundo Ponto Eu acho Que precisamos Probablemente Repensar Um pouco O modelo Econômico Por que? Porque Quando você Olha No mundo O yield Por metro Quadrado Do Brasil O yield É muito Alto O yield No Brasil É 2.5 Vezes Mais alto Que na China É muito Interessante É mais Alto Que nos Estados Unidos O yield Por metro Quadrado É ao nível Quasi Da Europa Mas da inflação, mas eu não acredito que podemos refletir nos anos que vem o mesmo nível de inflação. Eu acho que no Brasil é um sector que gera muitos lucros, muitos lucros, e eu acho que com a UBRAF e com os organizadores e também os pavilhões, precisamos repensar um pouco o modelo econômico. De um ponto de vista da cadeia, eu acho que a crise é sempre saudável porque precisamos superar quando tem crise, eu acho que precisamos reforçar parcerias, relações com pavilhões, eu acho que é muito importante quando vivemos crise, estamos juntos no mesmo barco, e é importante que cada ator da cadeia repensar um pouco o modelo econômico. Um ponto que eu acho que é importante é de um ponto de vista dos visitantes, eu acho que Ligia mencionou que viajar custou muito mais, qual é o custo de um visitante para vir a uma feira, para participar? Eu acho que é razoável o custo de entrar, de almoçar, de participar, é muito alto. E, sem visitantes, as feiras não vão existir mais. Então, minha preocupação é realmente sempre atrair mais visitantes, dar mais conteúdo, mas se eles precisarem pagar cem reais para participar, para estacionar, é muito caro. porque um visitante não pode estacionar uma hora e pagar uma hora. É uma reflexão que precisamos ter. Por que precisamos pagar 40, 45 reais para estacionar? Eu acho que realmente impacta muito a visitação. E, se a visitação cair, as feiras vão diminuir e as receitas dos pavilhões vão diminuir também. Então, eu queria pensar ou repensar um pouco mais com vocês como podemos melhorar a experiência dos visitantes. Porque estamos aqui só porque organizamos marketplaces e estamos aqui se temos visitantes. É o meu ponto de vista. ponto de vista. Jean, você tem toda a razão também. Eu acho que essa provocação aqui do nosso painel é justamente para debater esse tema. O Marcelo Vital, que é o presidente da Ubraf, de tudo que está sendo discutido e apresentado aqui, Marcelo, como que a gente pode fazer com que o setor se una em pró de que as feiras possam crescer e continuar sobrevivendo como sempre sobreviveram aqui no nosso país. Bom dia a todos. Bom dia aos companheiros aqui de debate. Na verdade, a Lígia esgotou os assuntos e não é nenhum debate, é até uma ratificação de tudo que a Lígia colocou para nós. Na verdade, voltando a uma palavrinha chave que foi ética, que foi falada, eu nas horas vagas, nas horas de entretenimento, eu também dou aula de filosofia e debatemos muito ética e moral. Ética é alguma coisa que é imutável. Ética, ela existe desde os primórdios e não se modifica. A moral, não. A moral, através dos tempos, ela vai se modificando de acordo com os costumes e as alterações de costumes. O que era imoral alguns anos atrás, alguns séculos atrás, hoje já não é mais imoral. Então, ética é uma coisa que não se modifica e passa por uma palavra simples. Honestidade, ela passa pelo bom senso, ela passa pela vontade de fazer o bem feito. Bom, entrando no assunto, todo o que foi falado, quando você fica para falar por último, é tranquilo, porque todos já falaram tudo. então você só concorda e balança a cabeça, se despede e vai embora. Mas você é o nosso presidente, Marcelo, eu acho que... Eu sei, eu estou aqui brincando. Mas, hoje tem uma palavra, outra palavra-chave que se chama parceria. O setor de feiras não tem 60 anos, nós estamos completando 58 anos esse ano de 2016, em 2018, temos uma data a comemorar que são seis décadas, 60 anos. O Brasil, ele é tido como queimador de etapas, e nós queimamos etapas. Hoje, nós temos empresas aqui, sejam as nacionais ou multinacionais que dão um conceito de qualidade aos nossos eventos. Então, os eventos feitos na Alemanha, na Itália, que são seculares, eventos seculares, hoje o Brasil pode dizer, eu tenho um evento de qualidade no mesmo nível. Mas temos uma outra coisa que chama-se custo Brasil, que o próprio Jean estava falando, dos custos de feira, e todos falaram também. O custo Brasil, ele é um conceito, esse custo, não especificamente, está dentro de um único item tipo impostos. Para ter uma ideia, o nosso PIB, dentro do nosso PIB, quase 50% do nosso PIB é a arrecadação de impostos. Isso é tremendamente prejudicial a qualquer negócio. Nós temos um varejo que devia representar entre 30% e 35% da nossa economia, porque o varejo é a nossa ponta. Nós temos feiras que o lojista é o consumidor que vai lá, é o consumidor intermediário, como temos feira que vai atingir o consumidor final que está lá na ponta comprando o varejo. Se esse varejo não vai bem, a indústria não vai bem. E isso é o que está acontecendo agora. Eu não gosto de falar a palavra crise, como você sabe, Otávio. eu falo de ajustes e nós estamos fazendo um grande dever de casa. Os nossos promotores, esses empreendedores, diretores, presidentes, executivos, todos no Brasil estão preparados para esta situação, porque nós já passamos por várias situações. Quem não se lembra de vender metro quadrado a dólar, o RV, o PC, preço de manhã, um preço a tarde e outro, isso tudo nós passamos e saímos consolidados. Vamos falar a palavra que eu não gosto, crise no mundo, em qualquer setor, ao final, ela nos dá um mercado mais consolidado. E feira é isso, feira é a melhor ferramenta de comercialização dos produtos. Tivemos feiras, sim, feiras que foram canceladas ou colocadas na prateleira para esperar um melhor momento, mas não tivemos promotoras encerrando suas atividades. nós temos as feiras sendo ajustadas, porque quando você olha um budget, se nos tempos bons você já cuidava do teu budget com olhos bem atentos, imagina nesse momento, aquela rubrica de custos do budget, você tem que olhar com muito mais cuidado, porque receita você não controla, quem controla é mercado, custos você controla, é dentro de casa. isso é que nós fizemos, todos os promotores, sem exceção pela UBRAF, nós temos conversado muito, todos fizeram seus ajustes, seu dever de casa. O que está aí, e a Lígia colocou muito bem, nós não podemos ficar, vamos ficar parados esperando ou vamos reagir e ir para o mercado, é o que todos estão fazendo, estão se reinventando, estão sendo criativos, estamos perdendo algum metro quadrado, com certeza, ali na frente você vai recuperar, mas esse é o momento de manter o negócio ativo e evidentemente que o expositor vem para uma feira porque ele atinge naquela feira em quatro dias todos os pontos do Brasil e internacionais, então você tem visitação dos 27 estados internacional que você pode contactar com um custo bem menor, o custo-benefício de uma feira é grande, por isso, porque feira em tempos de crise, eu diria assim, sempre feira, em qualquer tempo, feira é isso, feira é o contato, feira é o olho no olho, é o face to face, a internet, toda, toda ferramental eletrônica que nós temos, ele tem que ser usado, sem dúvida, tem que ser usado, mas ele tem que ser complemento do que nós vamos entregar durante as feiras. Falamos também de parcerias, a parceria nunca foi tão importante entre promotor, pavilhões, essa parceria, estudar a melhor forma, o melhor tamanho da feira, tudo isso, os pavilhões têm sido, têm nos atendido, têm observado tudo isso, essa parceria, as montadoras, os prestadores de serviços outros, porque senão nós não vamos conseguir atingir aquele custo que nós temos que oferecer para o nosso expositor, porque já cortamos o que tínhamos que cortar, diminuímos nossos resultados em percentuais para poder atender, e isso é importante para nós, para manter o nosso negócio ativo. Então, feira é esse momento de parceria entre toda a cadeia produtiva. Eu me lembro do tempo que não tinha essa cadeia produtiva, não tinha, você ia buscar um escritório de arquitetura para montar o seu stand, você ia trazer o segurança, coronel, como é, o coronel da PM que fazia a segurança de todas as feiras, limpeza, você levava o seu pessoal de casa ou contratava mais duas ou três pessoas amigas de alguém, enfim, formamos essa cadeia produtiva e essa cadeia produtiva hoje, nesta posição que está o mercado, a nossa economia, ela precisa estar junta, ela precisa realmente estar unida, porque cada um está olhando para o seu negócio, o seu umbigo, mas tem que tirar o olho do umbigo e olhar o mercado em conjunto com todos. Lígia, quer falar alguma coisa? Presidente, também faço parte da UBRAF e ficou claro para todo mundo aqui que a gente precisa discutir a cadeia de produção e como é que a gente senta na mesa e encontra soluções que vão desde, não só a otimização do custo de participação da feira, do custo do pavilhão, a questão da segurança, como bem o Paulo levantou, isso para mim é fundamental, a gente tem visto situações de risco em pavilhões e o mercado está fazendo de conta que isso não existe, nós temos sim uma tragédia anunciada que vai acontecer a qualquer momento, todo mundo sabe disso, pelo menos os grandes players desse mercado, porque nós temos problemas de segurança, temos problemas de acesso, tudo isso. A minha pergunta e desculpe a provocação é qual é o papel efetivo da UBRAF nisso, diz para a gente o que a UBRAF está fazendo. Obrigada. Lígia, você como vice-presidente, apesar de estar sempre viajando e não poder participar da reunião de conselho, que é convocada, a Lígia viaja o mundo inteiro o ano todo e não consegue estar presente na UBRAF, mas a UBRAF tem conversado com pavilhões, aliás, você, ao final do ano, nos pediu e entramos em contato com determinado pavilhão, e a UBRAF tem conversado. O Armando, que está aqui, Armando Arruda Pereira, nosso presidente executivo, incansável nessa tarefa de fazer a ponte com todo o setor dos prestadores de serviços, as associações, os sindicatos, tudo isso, nós temos levado esses pleitos para eles. Só que isso é o que eu acabei de falar, cada um desses players aí está olhando ou estava olhando, alguns já estão entendendo isso, olhando só o seu negócio. Quando você senta numa mesa e expõe e coloca os fatos e os itens, vamos fazer, e de repente vira as costas e ele continua. mas você tem razão, precisamos fazer mais, cobrar. A Obraf, infelizmente, não tem uma autoridade policial, tem uma autoridade de negociação com uma associação de classe. E isso vamos continuar fazendo sempre. Não sou só eu, todos os presidentes que passaram pela Obraf fizeram isso. uma das coisas que nós não falamos aqui é qualificação. É uma das preocupações da Obraf, a qualificação do nosso profissional e a qualificação do nosso setor profissional que presta o serviço é importante. O Jorge Souza que está aqui, presidente do Sindipron, já foi presidente da Obraf, que sempre foi um incentivador dessa qualificação e através, repetindo aqui o Armando, com o Antônio, nosso querido Antônio, da News Events, está aqui, Antônio, um abraço, fazendo a certificação internacional, trazendo para o Brasil essa certificação internacional, cursos de NRs que tem feito, enfim, tem feito, enfim, tudo isso passa por uma necessidade que nós vemos do setor. Porque quando você tem um profissional qualificado, você tem um bom serviço na ponta e um profissional que vai exigir também isso que você falou. Esse profissional que está na ponta e às vezes nós não estamos lá para observar, ele vai trazer para nós, nos relatar e nós podemos fazer isso. Então, a Obraf tem uma presença muito firme nisso, mas demanda, você vê, quantas coisas há 30 anos que nós solicitamos de um grande pavilhão que hoje está aí quase que porque precisa fazer a sua reforma que é o AMB, precisa fazer a sua reforma, a PPP ainda não saiu, dizem que vai sair, mas há 30 anos que nós vamos lá sentar como presidentes do AMB e solicitar, pedir. A coisa deve sair, vamos ver, todo ano, de repente, muda a gestão, nós temos que começar tudo outra vez. Isso, a Obraf está atuante e vai continuar atuante, seja agora ou seja nos próximos comandos dela. E é isso aí, gente, o nosso setor é um setor que está unido, mas tem que tomar um certo cuidado com o que nós temos que fazer, a nossa lição de casa precisa ser feita e ser cuidada sempre. O setor de feiras é o melhor setor de comercialização que tem, hoje é a melhor ferramenta e, por isso, praticamente todos os promotores que estão aqui fazem parte do conselho da Obraf. E todos sabem a nossa luta e a luta de cada um deles. Eu queria agradecer a sua oportunidade de poder transmitir essa mensagem e agradecer a todos os companheiros aqui do debate que levantaram grandes pontos para nós. Obrigado, Otávio. São 30 anos de Obraf. 30 anos de Obraf esse ano, março agora, fazemos em março. Nós vamos contar um pouco dessa história dos 30 anos da Obraf com os momentos políticos e econômicos que o país passou em todas essas épocas com cada um desses presidentes na próxima edição da revista Radar Magazine. Com o apoio do Armando Arruda que pôde nos ajudar com esse conteúdo e com o seu apoio também, Marcelo. Muito obrigado. Eu que agradeço. O Damien quer fazer uma pergunta. Não, era só para complementar a provocação da Lígia e a resposta do Marcelo é que nossa cadeia sim tem dever de casa e arrumar entre aspas o nosso mercado, mas eu acho antes disso e foi falado isso claramente, temos interesses em comum e temos uma força foi um trabalho feito pela UBA que a Lígia mencionou o impacto econômico do mercado de feira é de 16 bilhões no estado acho que até algumas coisas não foram tomadas em conciliação então temos um impacto financeiro consolidado importante e temos necessidades em comum como cadeia que precisamos elegir o quanto antes e botar na mesa do poder público o problema do Paulo da energia é o mesmo que qualquer pavilhão meu se cai a energia dentro do pavilhão durante a feira que seja pouco importa a feira é um problema para nosso mercado então acho que tem os deveres de casa a gente pode se encontrar mais e conversar mais sobre como a gente pode melhorar o nosso mercado mas tem também eleger rapidamente alguns assuntos simples concretos que são do interesse de todos nós e vai precisar de tempo para convencer o poder público sabemos disso então acho que precisamos iniciar essa fase também e só dando testemunho Otávio a Obraf sim tem inclusive me procurado na pessoa Marcelo com a ajuda do Souza e do Armando para intervenções no poder público com as nossas dificuldades burocráticas e isso é um testemunho que eu quero dar aqui porque eu entendo que mesmo não sendo participante da Obraf eles não se por enquanto estou sendo pressionado aqui ao vivo mas enfim mas tem dado tem dado sim esse suporte tem procurado dar esse suporte o que é muito importante porque sozinhos nós não fazemos nada com certeza eu acho que vem da união de todos de levar esses assuntos a quem é realmente que pode ser competente dentro da parte pública para poder dar essa atenção ao setor que o setor merece o Armando é um testemunho de todo esse esse trabalho que a Obraf desenvolve e o pouco reconhecimento que o setor tem eu acho que está na hora do setor ser aquilo que realmente ele é e temos que fazer isso através de você Marcelo é isso é verdade Otávio veja as feiras elas provocam impacto em toda a economia da cidade em toda ela do táxi ao avião do hotel a pensão do restaurante a lanchonete enfim ela provoca esse impacto econômico dentro de uma cidade e quando nós vamos falar com as autoridades parece que nós estamos falando mostrando para eles pela primeira vez o que é uma feira é impressionante isso nós temos feito inclusive reuniões com algumas secretarias pegando o que o nosso Tábio falou estivemos por exemplo há um tempo atrás na Secretaria de Estado de Energia Secretaria de Energia e ouvimos do secretário na época que ele pouco podia fazer porque as encomendas de um simples transformador demoravam um ano essa estação mesmo que vocês colocaram lá demorou quanto tempo para ser instalada um ano porque dois anos para instalar uma estação isso falta justamente no poder público algo mais ágil para nos ajudar e nós temos ido nós temos feito esses contatos seja com políticos seja nas secretarias na Câmara na Assembleia que o Armando tem toda essa vivência enfim temos feito isso o poder público trazer o poder público para o nosso evento já fizemos evento em Brasília já fizemos evento eu acompanhei é tudo isso temos aqui o Marco Lomanto que esteve lá conosco em Brasília também que é o representante do Vinícius Lumes presidente da Embratura aqui presente eu particularmente já acompanhei várias visitas ao prefeito o próprio Sérgio Pasqualim na época da eleição para prefeito da cidade de São Paulo convidou todos os prefeitos para entenderem o setor quando eles precisavam dos nossos votos não é Sérgio? e precisa ser feito esse trabalho com certeza porque o nosso setor ele é um setor que tem uma representatividade muito grande na economia do país e ele é pouco pouco visto com a importância que ele tem Lígia eu queria que você fizesse as suas considerações finais porque eu tenho aqui uma surpresa que é um vídeo que o Kai Hetendorf da UFA gravou para a gente também lá da Ásia que ele queria estar aqui conosco mas ele teve uma participação num evento paralelamente da UF na Ásia eu estive com o Kai há duas semanas atrás no CEO Summit da UF ele não pôde vir mas gravou um vídeo para falar um pouco desse mercado ele está num evento que acontece nessa mesma semana eu acho que resumido tudo que a gente falou aqui é fundamental que toda a cadeia e eu acho que aí as associações têm um papel fundamental de reunir este grupo de pessoas da gente poder compartilhar boas práticas da gente descobrir novas soluções da gente proporcionar novas experiências para os nossos visitantes para que a gente tenha condições de oferecer alternativas claro com relação custo-benefício com segurança e com profissionalismo um dos assuntos que eu levantei ali era qualificação de pessoal isso é fundamental nós ainda temos 60 anos de eventos no Brasil mas para quem não sabe existem feiras na Alemanha ou organizações que tem mais de 900 anos isto não é brincadeira é para valer então assim por que não aprender com as boas práticas que são correntes lá fora de novo não é copiar é entender aprender e aplicar eu acho que essa é a grande sabedoria não é simplesmente copiar por isso é que eu faço parte da UF e encorajo todos vocês a fazerem parte porque nos grandes congressos a gente discute boas práticas o que está dando certo em outros países o que a gente pode fazer igual para que reinventar a roda vamos copiar aquilo que vale a pena vamos aplicar as condições brasileiras acho que esse é o fundamental eu passo agora obrigado todo mundo pela participação eu espero que vocês tenham entendido a provocação mas eu acho que esse mercado precisa ser provocado sim nós brasileiros precisamos ser provocados precisamos sair da letargia em que a gente se encontra e parar de achar que a culpa é do outro não é do vizinho é de cada um de nós e cada um de nós tem que fazer a sua parte eu estou fazendo a minha e tenho certeza que muita gente aqui também está fazendo a sua parte e vamos ouvir então a palestra o speech do CAI antes Lígia eu queria pedir uma salva de palmas aí a todos vocês para Lígia e para os nossos painelistas e é importante ver o ponto de vista do CAI da importância do nosso mercado aqui do Brasil como o nosso país é visto lá fora em termos de potencial principalmente no segmento de feiras eu queria passar o vídeo do CAI Hattendorf que é o CEO e diretor-geral da UFI The Global Association of the Exhibition Industry que deu um recado para nós aqui do ESF Bom dia do UFI para o Brasil e um bom salve a todos os amigos colegas e apoiadores na região e gratuções a todos envolvidos neste congresso esta sessão é um testamento de qualidade do seu evento com esses muitos internacionais presentes agora eu não posso estar com você hoje em person mas eu espero que você encontrou um insights na essa short vídeo que Lígia me sentiu para você agora no 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 Exhibition Spirometer. The results are quite optimistic overall and seen on the global scale our industry believes in growth and turnover and profitability for the year ahead. However, there are very different expectations in different parts of the world. And whereas the United States and the Middle East are very upbeat and optimistic about what's ahead, there are two markets that are quite pessimistic at the moment as they're going through tough times. One is Russia and the other one is unfortunately Brazil. Most Brazilian organizers however, the report says, are hoping for an improvement in the second half of 2016. So let's try to give you some insights on what we believe can help you to speed up that recovery. Generally our industry is following the economical developments. We can't do something different than the economy because we're mirroring the economy in the marketplaces we provide. Now the economical developments are increasingly driven by political developments and political agendas. And presently no one knows exactly when the present crisis of the world economy and of your local economy will end and how deep it will go. The economic situation can only improve once some political questions are solved and that is still ongoing. So yes things do look quite bleak today from a global or even a regional perspective and right now international organizers are increasingly looking into alternatives in your part of the world most notably they're looking into Mexico. But let me share with you four reasons why I believe the exhibition industry in Brazil can remain optimistic for the time post-crisis. Number one there's a report a research report from AMR it's called Globex and it states that the share of GDP in Brazil that the exhibition industry is providing is well below the international average and that's a clear indicator that once your economy is bouncing back there will be a lot of opportunity to catch up to the global standard and there will be a lot of extra opportunity to grow your industry in Brazil. Secondly now everybody knows that many international players were looking to enter the Brazilian market in the last couple of years and quite a few were taken back by the high prices to enter the market. Now with prices going down this barrier has disappeared to a large degree so it is becoming more attractive again for international players of the industry to broaden their reach in your continent in your real part of the world by entering into Brazil. So you're becoming an interesting target again. Third now there's one thing that companies do when they face a crisis and our industry and you and your companies are no exception to that. You make yourself fit for survival. You look how you can streamline your company your processes so you can do a better job with fewer resources. Now this is painful while it happens but the outcome is tougher stronger companies that are more able to compete and very able to compete on the national and on the international stage. So once the crisis is over you will be fit to compete to a degree that you haven't been pre-crisis. And finally Brazil may be down right now but people usually underestimate the speed a recovery can take. and so in the end it will be the Brazilian people the Brazilian market it will be you who decide the speed of the recovery once it comes. And again the history books are full of those recovery stories and I'm sure Brazil will add a fascinating new chapter to those events and stories. So I invite you all to become part of that network and part of this community to work for the future of the industry and to help us to work for your to allow us to help you to work for your success. If you are interested to know more about UFI Ligia can point you into the right directions and we have a strong membership base in Latin America right now and I'm happy to report. Finally again allow me to wish you all a great congress a great conference and I'm hope that I have the chance to see you all soon in person next year at ESF for 2017. Thank you. Então, mais ou menos na época de crise que as oportunidades aparecem que o setor passa a ter os seus reajustes ajustes e esse é justamente um ESF no momento que porque feiras em termos de crise as feiras são sempre as ferramentas que vão fazer as empresas se relacionarem e gerar negócios e cabe aí a todos aqui todo o setor poder estar cada dia mais unido e pensando em toda a cadeia para que a cadeia possa trazer melhores resultados seja para os visitantes para os expositores para os promotores e para os pavilhões também. Ligia, obrigado, viu? Eu acho que quem quiser saber mais informações da UFI pode falar com a Ligia ou o Grupo Radar é mídia a parter aqui no Brasil da UFI também a gente está à disposição para apoiar qualquer um de vocês que queiram se associar à UFI. Obrigado, Ligia. Viu? A sua exposição foi brilhante. Eu acho que as suas provocações também fazem parte desse painel. Eu queria aproveitar a presença de todos vocês. Nós vamos ter várias homenagens durante o almoço. Alguns de vocês vão ser homenageados aqui também. mas eu gostaria de homenagear um líder do nosso setor porque ele tem um assunto muito importante a tratar agora no horário do almoço. Não vai poder acompanhar o almoço aqui. Que é o Juan Pablo de Vera. O Juan Pablo de Vera é um dos principais líderes do nosso setor. Nesse ano de 2015 a Reed Exhibition Alcântara Machado realizou mais de 22 importantes feiras aqui no nosso país independentemente dos seminários congressos e outros eventos que a Reed apoia e participa e realiza. E eu queria lhe homenagear justamente pela sua trajetória em 2015 uma homenagem e um reconhecimento do grupo Radar. Juan, você pode vir aqui para receber essa homenagem. Uma salva de palmas ao Juan Pablo de Vera. Você volta depois do almoço. Nós vamos ter um workshop para poder discutir justamente com os elos da cadeia e essa união que a gente falou aqui no nosso painel. Mas eu queria que você falasse algumas palavras desse ano de 2016 da Reed Exhibition e da Alcântara Machado. Muito bom. obrigado pela oportunidade devido a esse reconhecimento com toda a nossa equipe e todos os nossos parceiros estratégicos. E acho que aproveitando a oportunidade todos nós que somos executivos acho que temos que sair da iniciativa para ir para a acabativa. Eu queria provocar todos nós aproveitar esse fórum para que o próximo ano pudéssemos estar aqui comemorando um legado que o décimo primeiro este trouxe e o próximo ano comemorar isso e com todo o respeito fazer essa provocação seguindo as recomendações da Ligia. O primeiro é para a nossa UBRAF para criar essa comissão de trabalho rápido. Semana próxima já nos reunir nos convocar, nos intimar a fazer parte de uma reunião de trabalho que nos permita discutir dois assuntos que foram colocados aqui. O primeiro deles é eficiência e gestão, como podemos melhorar junto aos nossos parceiros estratégicos de ser mais eficientes não só do ponto de vista de energia, mas também do ponto de vista de sustentabilidade, de fazer as coisas melhor e com menor custo e com maior qualidade. E o segundo é segurança, segurança de trabalho. Acho que um assunto foi citado várias vezes aqui, e não podemos ficar sem reconhecer essa realidade. E a segunda provocação seria relacionada a todos nós como empresários. A situação vai ser difícil, os orçamentos vão ficar apertados. Acho que a semana passada aprendi muito participando de um fórum que foi realizado pela Alashev e o Lacte, acho que você estive presente também. Eles conseguiram reunir os empresários para discutir como eles vão trabalhar juntos. E acho que a provocação que eu faria é como nós podemos trazer mais clientes a fazer parte do ESP, como nós podemos o setor da publicidade e da promoção conseguir um destaque muito importante quando começou a trabalhar para conscientizar os seus clientes que publicidade e promoção não é custo e é investimento. E ainda acho que o setor de feiras e de eventos não conseguiu se posicionar fortemente com isso. É um desafio que eu queria provocar com sua parceria, Otávio, para que o ESP do próximo ano seja um espaço onde nós tenhamos sessões educacionais, aproveitar esse conteúdo que está aqui, não só falar para nós mesmos, sino falar para nossos clientes, nossos parceiros, aqueles que usam nossas feiras, aqueles que provocam nossas feiras para poderes estar presentes. E o terceiro desafio também para o BRAF, Marcelo e eu, Armando, estão com pouca coisa aí, e é para deixar de falar que o setor de feiras e eventos é turismo, verdade? 16 bilhões é só com gastos de turistas na cidade, mas se nós incluímos o que nossas feiras mobilizam do PIB, o setor de feiras de negócio pode ser realmente uma ferramenta muito importante, como foi colocado aqui, outros países subiram a aproveitar isso e nós podemos ser muito mais que somente 16 bilhões de turismo de negócio, podemos ser realmente uma das forças que dinamiza nossa economia em cada um dos setores que o Brasil tem. Era isso, muito obrigado pelo reconhecimento, acho que cada vez mais o setor gana com esse trabalho que vocês estão fazendo, continuem assim e vão contar com o nosso apoio nos próximos anos. Muito obrigado, Juan, uma salva de palmas para o Juan. E uma salva de palmas também aos nossos painelistas, Paulo Ventura, diretor-superintendente do Expo Center Norte, Marcelo Vital, presidente da União Brasileira dos Promotores de Feiras, Lígia Amorim, presidente da Nuremberg MES e do Capítulo Latino América da UFI, Jean-François Quentin, presidente da UBM e Damien Timpério, diretor-geral do São Paulo Expo. Muito obrigado a todos vocês. queria fazer uma foto oficial de todos vocês aqui, para a gente registrar esse momento. Juan, esse momento é um momento histórico, para o ano que vem a gente ver os passos que nós demos em caminho daquilo que foi dito aqui nesse nosso painel. Eu só não vou preparar uma carta para todos assinarem, mas a gente vai fazer com que isso aconteça. Tchau, Tchau, Tchau. Vamos lá. Eu vou passar a palavra à Roberta Yoshida. E Michel Tumanés, presidente da FENACTUR. O nosso muito obrigado. Agora vamos fazer um intervalo de 25 minutos. Peço a gentileza que todos retornem às 11h45 para essa sala. Por favor. Obrigado. Obrigado. Obrigado.